Irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso PG da Quinta. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar a nossa trajetória bíblica que iniciamos há tantos anos atrás e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 da primeira carta de João, certo? Então, 1 João, capítulo 3. Vamos ver todo o capítulo hoje. Ele parece ser um capítulo longo, mas ele é um capítulo bem prático. Então, a gente pode aprender várias coisas com ele e vamos aprender nessa noite, ok? Abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 3. Vamos ler os seis primeiros versículos inicialmente. Fique à vontade agora para perguntar. Esse PG é interativo, então você pode perguntar no próprio chat do YouTube ou também me perguntar no grupo lá do nosso PG. Ou me perguntar individualmente, se você não estiver no grupo do PG. Fique à vontade, certo? Estamos aqui para aprendermos, crescermos espiritualmente e aprender também significa que nós devemos tirar as nossas dúvidas. Primeiro vamos orar para nós começarmos esse PG, mais um PG na presença de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Te agradecemos ricamente porque o Senhor nos abençoou, o Senhor nos guardou, o Senhor está cada dia conosco e agora estamos aqui para aprender da Tua Palavra em mais uma semana. Esteja conosco, tem misericórdia de nós, nos prepara para mais uma vez lermos e estudarmos a Tua Palavra, porque o Espírito Santo é quem atua em nossas vidas. Nós te agradecemos por isso e te rendemos graça. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 6. 1 João 3, de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem, esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabemos também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Irmãos, nós temos aqui uma modalidade prática do que João quer nos passar, do que ele fundamentou no capítulo 2. Certo? No capítulo 2 ele vai dizer que nós temos a unção do Espírito Santo, nós vimos isso na semana passada. No capítulo 2 ele vai dizer que nós não damos ouvidos aos anticristos, aos falsos profetas, nós não nos deixamos ser ensinados por eles, porque nós temos a verdadeira iluminação, o esclarecer do Espírito Santo. Então ele agora vai continuar com as consequências daqueles que são de fato filhos de Deus, em contrapartida daqueles que não são. Na verdade o que fundamenta aqui é que dos versículos 1 ao 10 ele quer nos preparar para uma modalidade, eu digo a prática da prática, porque esse capítulo em si ele já é prático. Mas a prática da prática são os versículos 11 a 24, quando ele vai dizer Se somos filhos de Deus, nós amamos uns aos outros. Se nós amamos uns aos outros, significa que a gente não é apático para o sofrimento do próximo. Essa é uma característica de salvo, e nós devemos praticar isso porque somos salvos. Então o capítulo 3, versículo 1 vai dizer Veja, quando ele fala que o mundo não o conhece, é porque o mundo não entende. Isso está bem mais específico na concepção de entender o Evangelho. Veja que coisa interessante, essa é a grande dualidade e a grande questão, porque uma pessoa que não é nem tão letrada da palavra de Deus, ela consegue entender aquelas verdades ali, muito mais do que um doutor em teologia, por exemplo, que não é eleito, que não é salvo e não tem a iluminação do Espírito Santo, ele não consegue encontrar a lógica que uma pessoa que não é tão letrada, mas tem o Espírito Santo, acha. Por quê? Porque isso é uma intervenção do próprio Espírito Santo, por isso que ele diz que o mundo não conhece, o mundo não conhece a Deus, o mundo não conhece a sua palavra, o mundo não entende o modo de vida cristão, certo? Por quê? Porque se entendesse, eles automaticamente teriam a iluminação do Espírito Santo. Versículo 2, Nós somos filhos de Deus, mas ainda não estamos na posição correta, digamos assim, não que correta, nós estamos onde Deus quer que estejamos, mas nós não estamos ainda com ele, vivendo na casa do Pai, na mansão celestial, como temos direito, já porque herdamos a salvação. É aquela famosa expressão do já e do ainda não. Nós somos filhos, mas ainda não estamos desfrutando das consequências da misericórdia plena de Deus, certo? Nós desfrutamos da misericórdia de Deus, mas não da misericórdia plena. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que nós vamos amadurecer espiritualmente de uma forma plena, de uma forma tão grande que a gente não vai ter mais ansiedade, que a gente não vai mais duvidar das coisas de Deus, que a gente não vai mais mentir, que a gente não vai mais infringir os mandamentos. É um completo amadurecimento. Amadurecimento não é isso? Quando você aprende com o erro dos outros, quando você evita erros do que você evitou, quando eu evito erros do que eu evitava quando eu era pequeno, quando eu era menor, certo? Então isso é o amadurecimento. Mas vamos ter um amadurecimento pleno na manifestação, na segunda vinda de Cristo. Ele está falando dos benefícios do Filho de Deus, certo? Versículo 3. Essa esperança tem aqui no esboço, nos move na direção da santidade. É por isso que Paulo vai dizer que existe a fé, a esperança e o amor. Esses três. E esses três são importantes aqui na Terra. Nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos exercitar a nossa esperança em Cristo Jesus. Isso vai nos ajudar muito na caminhada cristã. E o nosso amor. Por que apenas Paulo vai dizer que o mais importante é amor? Porque no quesito tempo, o amor dura para sempre. A fé não. A fé, quando eu estiver na glória, eu não preciso mais ter fé. Eu já estou vendo. A fé é inútil, digamos assim, na glória, porque eu não preciso mais da fé. Eu estou vendo. A esperança é inútil na glória, quando eu estiver na glória, porque eu não preciso mais ter esperança daquilo que eu já estou vivendo. Eu estou vivendo aquilo que eu tenho esperança aqui na Terra. Mas o amor, não. Eu estarei com o amor, que é o próprio pai, que é o próprio filho, e eu estarei vivendo o amor. O amor é eterno. Então o amor é mais importante no quesito tempo. É isso que Paulo destaca lá em 1 Coríntios 13. Mas aqui na Terra, como João está dizendo, e esse é o raciocínio dele, ele está dizendo que nós temos que exercitar a nossa esperança. A nossa esperança aqui purifica todo nele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Quanto mais você exercitar a sua esperança, mais puro você vai ficar. Ou seja, mais semelhante de Cristo você vai ficar. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora ele está mais num contraste. Ele agora deu um contraste daquele que exercita na sua vida, não a esperança, mas ele exercita o pecado. E aqui nós temos uma grande passagem, porque isso aí mostra o que é o pecado. O que é o pecado? Qual o significado do pecado? Parece mais um dicionário aqui. E ele vai dizer, o pecado é transgredir a lei de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei. Veja como Deus preza a nossa obediência. Tudo vale, a obediência está acima de tudo. E quando você desobedece, isso é o pecado. É a transgressão da sua lei. Então, aquele que pratica o pecado, ele automaticamente está transgredindo a lei. Esse é o oposto que João está nos mostrando aqui. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Ou seja, eu posso ter toda a ousadia e confiança em crer em Cristo, em crer em Jesus. Por quê? Porque ele tirou o pecado da humanidade sem ter nenhum pecado. Sem nele existir nenhum pecado. Ou seja, ele está corroborando com o que ele falou lá no final do capítulo 2. O caminho que leva até Deus é Cristo. Não tem como nenhum falso profeta estar lhe dando e lhe dizendo nenhum atalho. Você não pode ouvir isso. Você não pode dar ouvidos a isso. E o fato é que você só não dá ouvidos a isso com o Espírito Santo. É só o Espírito Santo. É a graça de Deus que faz você não dar ouvidos a essas coisas. Ou perceber que existem coisas erradas nisso aí. É o mover divino. É aquele incômodo que você sente pelas coisas que não são de Deus. Certo? Discernimento do Espírito. Isso aí é dado pelo Espírito Santo. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. É interessante essa passagem porque pode nos chocar um pouco na perspectiva de que... Ah, então eu não sou salvo porque eu vivo pecando. Mas o que ele quer dizer com vive pecando? Ele quer falar... E a gente viu isso aí, né? A diferença daquele que peca e daquele que é escravo do pecado. Certo? Quem é escravo do pecado é esse que ele está dizendo que vive pecando. Aquele que não tem o incômodo espiritual, o incômodo divino quando peca, é aquele que sente prazer no pecado. E o salvo, ele não sente prazer no pecado. Ele pode até sentir uma satisfação momentânea quando ele perde a cabeça, quando ele pratica aquele tal ato, mas depois aquilo vai incomodá-lo. Ele pode até agir com orgulho e não querer pedir desculpa, mas ele sabe que ele está errado. Por quê? Não são os outros que estão dizendo a ele, né? É claro que Deus pode usar os outros pra nos exortar. Mas o próprio Espírito Santo, ele está mostrando que o que ele fez não é errado. Existe aquele incômodo. Então, quando ele chega no versículo 6 e diz que aquele que vive pecando é aquele que é escravo do pecado. Ele vive pra pecar. Ele vive pecando. Nós pecamos porque a presença do pecado, infelizmente, ainda está em nossas vidas aqui na Terra. Mas nós não somos escravos. Nós não somos escravos do pecado. Então, nós não vivemos pecando. Certo? Eu já vi uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos e ele achou estranho uma oração de uma irmã na igreja dele, porque ela pedindo um perdão e ela disse assim, Senhor, me perdoa porque eu peco a cada segundo. Eu peco a cada milésimos de segundo. Eu não paro de pecar. E aí ele repreendeu a irmã. Como assim, irmão? Você peca a cada segundo? Você tem noção do que é uma pessoa pecando a cada segundo? Não. A nossa vida de santificação, ela nos faz sairmos dessa vida de pecado e cada vez mais a gente vai pecando menos. É claro que nós temos os nossos altos e baixos, mas a vida de santificação significa que nós prosseguimos para o alvo. Nós prosseguimos para Cristo. Ou seja, é uma escada. Ela não nos leva para baixo, ela nos leva para cima. Então, o que é que o Espírito Santo nos dá? Através da santificação e exercitando a nossa esperança, ele nos faz amadurecer como os filhos de Deus. Então, é estranho a gente dizer que peca a cada segundo. Não. A gente peca, mas a gente está diminuindo. A gente precisa diminuir. Nós precisamos exercitar a nossa santificação. Então, isso aí é algo que nós devemos refletir nas nossas vidas. Nos versículos 7 a 10, ele vai também falar dessa dualidade entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E é interessante que ele não usa meio termos, certo? Veja o versículo 7 como ele é claríssimo, como o João é claríssimo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. Então, quem pratica a justiça... Por isso que Abraão foi considerado justo, não é? E a gente vê, não, mas Abraão nunca pecou. A gente tem exemplos bíblicos de que Abraão pecou. Mas não. Aqui é a semelhança com o filho. Por quê? Porque o filho é plenamente justo. Nós vamos prosseguir em justiça. É aquela escada que eu falei no início, certo? Filho de Deus, eles se parecem com o Pai. E o contraste aqui é o versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Quem é o mestre em pecar? É o diabo. Ele é o mestre em transgredir a lei de Deus. Se você vive pecando, você não é filho de Deus. Você é filho do diabo. Vive pecando, como eu já falei no versículo 6. É aquele que peca e sente prazer no pecado. Quando ele peca e sente prazer no pecado, ele está satisfazendo, está deixando o pai dele orgulhoso. João, no Evangelho de João, Jesus vai dizer aos fariseus. O vosso pai não é quem vocês pensam, não é Deus. O vosso pai é o diabo. Por quê? Porque vocês praticam as coisas do diabo. Então quem sente prazer no pecado, este não é filho de Deus. Este é filho do diabo. Agora, é claro, você pode ser prisioneiro do pecado, mesmo eleito. Aí você vai se libertar desse pecado quando se converter. Então a evidência de que você vai se libertar do pecado é a sua conversão. Mas você não é convertido e continua escravo do pecado. Certo? E a gente ainda abre a boca pra usar aquela frase, ah, porque a carne é fraca. Certo? A carne é fraca, mas Deus está conosco. E Deus, de fato, ele nos sustenta. Não é com essa desculpa de que a carne é fraca que eu digo que eu sou escravo do pecado e não posso me livrar nele. A conversão e o Espírito Santo na minha vida é justamente a capacidade que eu tenho em não ser escravo do pecado. Em vencer o pecado, porque isso é dado pelo Espírito Santo. Certo? Quem mais poderoso do que o Espírito Santo pra me dar esse poder? Não existe. Então, isso é algo que tira esse meio termo. É aquela parábola que não está na Bíblia, mas aquela parábola popular de que o diabo tem um muro entre o céu e o inferno e você não consegue se decidir, digamos assim. Eu sei que decisão não faz muito bem parte do nosso vocabulário, mas você não consegue se decidir e fica em cima do muro. E o diabo está no inferno e ele está tranquilo enquanto você fica em cima do muro. E você não entende por que o diabo está tão tranquilo, porque ele diz no final que o muro é dele. Ou seja, quem fica em cima do muro, quem vive uma vida de dúvidas até o final da vida, na verdade, é filha do diabo. É filho do diabo. Veja como a Bíblia, se você está me achando muito severo, não sou eu, tá? É a palavra de Deus. A Bíblia não tem meio termo. A Bíblia não tem purgatório, certo? Um lugar que se você for mais ou menos na terra, você vai pagar antes de ir pro céu. Não existe isso na palavra de Deus. A hora é agora. A hora de entender a Cristo, de buscar a Cristo, certo? Entender você só entende com o Espírito Santo, mas buscar a Cristo e meditar na palavra de Deus e viver uma vida de santidade é agora. Não vai ser um purgatório. Não existe uma segunda chance. Veja o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus, certo? Ele fala aí de uma semente de Deus que está dentro dele, certo? E isso aqui nós podemos falar sobre uma intervenção divina dentro do coração do homem. É o que eu falei do incômodo. Essa intervenção divina que lhe freia na hora do pecado ou que você peca e lhe incomoda imediatamente, isso é esta semente, vive uma semente e essa semente é divina. Se você tem essa semente divina, como é que você vai se apostatar? Como é que você vai se distanciar disso? Você não se distancia. Ou você tem essa semente ou você não tem essa semente. Olha que ele já está entrando aqui no assunto que ele vai começar a esminuçar a partir do versículo 11. Ele vai dizer, olha, uma das características aqui daquele que é filho do diabo é aquele que não ama o seu irmão. Então, o que ele está querendo com tudo isso? Ele está querendo nos levar para o ponto-chave desse capítulo, que é o versículo 23, que diz assim, Ora, o seu mandamento é esse, que creio no nome de seu filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. É o mandamento que Cristo deixou para nós, os dois mandamentos que Cristo deixou para nós. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame ao próximo, como a ti mesmo. É isso, é essa linha vertical e horizontal que nós estamos vendo ao longo dessas semanas. Então, não existe relacionamento verdadeiro com Deus se você ignora o próximo, se você é apático da dor do próximo. E isso é algo que nós devemos pensar, é algo que nós devemos exercitar como a Bíblia nos manda. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Existe a manifestação. É por isso que Paulo vai recomendar a Timóteo, a todo aquele que chega na igreja, logo, você não dê a ele um cargo de liderança, você não dê a ele um ministério para cuidar, você deixe ele mostrando os seus sinais, os sinais de graça, os sinais de que ele é salvo de fato. Ou seja, as situações vão acontecer no meio da igreja e aquela pessoa vai provar. E depois você vê se ela tem o dom de liderança, se ela pode liderar alguma coisa. Mas tem pessoas que entram com uma semana na igreja e já estão tendo altos cargos, altas coisas que eles... Porque o conselho, a própria igreja, ela não sonda o coração, ela não vê de fato se existe sinal de salvo naquela pessoa. São igrejas emergentes, igrejas imediatas. A igreja emergente é uma... infelizmente é algo que vem agora no mundo pós-moderno e ela quer imitar o mundo. Ah, se você... qualquer pessoa, e ela prega a diversidade, qualquer pessoa pode fazer isso aqui, é determinada para isso aqui, pode criar o seu dom, você faz o seu dom, você escolhe. Não, ele é dado pelo Espírito Santo. Você exercita aquilo que ele lhe deu. Então descubra o que ele lhe deu para você exercitar. A igreja ideal é a igreja que cada um executa o seu dom da forma correta. Agora a igreja que não é ideal é aquela igreja que pessoas estão sobrecarregadas, executando o seu dom e o dom dos outros. Porque os outros, por não gostarem do seu dom, ou porque não querem correr atrás do seu dom, elas ficam só esquentando o banco da igreja, enquanto as outras pessoas estão de fato sobrecarregadas. Alguns pastores sobrecarregados porque outros não querem exercer e negligenciam o exercício do seu dom. Temos que praticar, temos que praticar o amor ao próximo, certo? Então, aquele que é justo, aquele que procede de Deus, é aquele que também ama o seu irmão. Veja o versículo 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, ele diz, olha, você ouviu isso desde o princípio. Na verdade, perdão irmãos, eu mexi a câmera aqui. Vocês ouviram isso? Da boca do próprio Jesus. Nós devemos amar uns aos outros. E ele vai fazer aqui um brilhante contraste com Caim e Abel. Versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Olha que contraste interessante, certo? Então, ele bota aqui, olha, existe uma ordem de Deus para amar. Mas os filhos do diabo, eles não amam. Por quê? Porque eles não são como Abel. Eles são como Caim. Eles são assassinos. É interessante como ele vai fazer um paralelo aqui entre você não amar o próximo e você ser um assassino. Ele diz assim, olha, o esboço está assim, olha, sem nenhuma justificativa, Caim vai lá e mata. Por quê? Porque as suas obras eram más. A história de Caim e Abel vai ilustrar esse desdobramento aqui. Caim fez o que era mal. Por quê? Porque Caim, ele queria adorar da sua própria forma. Ele não obedece a Deus. Ele não faz um sacrifício ao Senhor como Abel fez. E querendo adorar da sua própria forma e Deus o rejeitando, a consequência é que ele vira um filho. Na verdade, ele sempre foi. Mas ele agora vai executar a função do filho do diabo, que é a função de assassino. Certo? Ou seja, não se engane. Veja o versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não se engane. O mesmo ódio que Caim olhou para Abel é o ódio que o mundo olha para você. Não ache que o mundo vai lhe acolher. Isso é uma mentira de Satanás. Não ache que o mundo vai concordar com as suas atitudes espirituais. Não vai. Não se assuste quando o mundo nos persegue. É isso que vai culminar e vai existir a maior perseguição da história da igreja, chamada de grande tribulação. Tudo, o fim, vai culminar. O anticristo vai empurrar o mundo contra a igreja. O que é que livra eu, a minha esposa, na minha casa, de sermos assassinados por um ímpio? Por que é que o ímpio, já que ele me odeia, porque se ele não tem Cristo, ele me odeia, porque eu sou de Cristo e ele é filho do diabo? Veja que coisa interessante. É por isso que eu não posso ser amigo de um ímpio. Eu posso ser colega, mas eu não posso ser amigo, porque o pai dele é outro. E o meu pai é outro. Ele não pertence ao meu pai. Eu devo ter misericórdia dele. Eu devo orar por ele, mas eu não devo ter intimidade com ele. Sabe o que impede dele não me matar? Porque ele é meu inimigo. Sabe o que impede dele não me matar? A graça de Deus. O que é que impede dessas pessoas que não são de Deus, que estão do outro lado, invadir a casa da gente, matar a gente, massacrar, porque o pai delas não é Deus, o pai delas é o diabo. O que é que impede isso? É a graça de Deus nas nossas vidas. Mas a igreja vai passar por isso. Muito pior do que os mártires da igreja. Muito pior do que qualquer perseguição no Antigo Testamento. A igreja vai passar por uma grande tribulação, por uma grande perseguição. E isso é o que se manifestará nos últimos tempos. Nós já vivemos nos últimos tempos. Mas aí é nos últimos dos últimos tempos. Essa é a palavra de Deus. Então não se maravilhem porque o mundo nos odeia. Quando, na verdade, nós pregamos aquilo que realmente cremos. O mundo não vai nos aceitar. O mundo vai nos rejeitar. Mas nós não devemos desanimar com isso. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Nós não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não temos que nos preocupar se nós morrermos fisicamente. Essa era a esperança dos mártires. Essa era a esperança de Tiago, de Estevão, de Paulo. Eles iam morrer fisicamente, mas eles estavam vivos. Estarão vivos eternamente com Cristo. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Ele está começando a alincar aqui o amor um com os outros. Aquilo que Caim não tinha. Por isso ele matou Abel. Os crentes amam. Os ímpios odeiam como Caim. Em versículo 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Quando você é apático, a dor do outro. Quando você não está nem aí para a necessidade do próximo. Daquele seu irmão. A Bíblia nos chama de assassino. Você tem oportunidade. Você tem tempo. Você tem recursos. Você tem as palavras corretas. De tirar aquela pessoa da morte para a vida. E ser um instrumento de Deus em alguma causa. Mas você não faz. Você não negligencia. Pois saiba. Que isso é uma atitude de um filho do diabo. Isso é uma atitude de alguém que não ama a Deus. Porque quem ama a Deus é justo. E se é justo, ama o seu irmão. Essa é a lógica que ele quer nos mostrar aqui. Aquele que era assassino. E sem justificativas. Vai lá e mata seu próprio irmão. Não foi Abel. Foi Caim. Versículo 16. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Sempre. Sempre o nosso maior exemplo vai ser Cristo. O amor é dar a vida. O desamor é fechar o coração perante os necessitados. Ora. Versículo 17. Aquele que possui recursos desse mundo. E vir a seu irmão padecer necessidade. E fechar-lhe o seu coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus. Filhinhos. Não amemos de palavra nem de língua. Mas de fato e de verdade. Olha que coisa interessante. Olha que facada isso é. Em muitos presbiterianos. Se você quiser falar mal de uma denominação. Eu falo só da minha. Porque da minha eu conheço. Mas nós somos conhecidos por sermos frios. Essa é a nossa... O nosso apelido aí em outras denominações. Nós somos frios. E tem outros que recebem o apelido de ser quente. Você quer quente? Mas você gosta do fogo. Não. Você é gelado. E veja. É uma grande brincadeira. Mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Por que nós somos conhecidos por sermos frios? Por que nós somos conhecidos, infelizmente ainda, por só ficar na teoria. De não sair tanto pra prática. Somos muito bons de teoria. Somos muito bons de sermões. Somos muito bons de pregação. Não é querendo puxar a sardinha pra o presbiterianismo. Mas somos bons nisso. Existem pastores. A maioria deles. Existem aqueles que temos que orar por eles. Mas a maioria deles são homens letrados. São homens que quando a gente olha os bolsos. A gente vê que o sermão foi bem preparado. É aquela exegese, é aquela hermenêutica, é aquela homilética, é aquela, sei lá, apologética. É aquele negócio maravilhoso. Mas na hora da prática. Na hora do evangelismo. Não que o culto não seja um evangelismo. Mas na hora do trabalho. De arregaçar as mangas. Na hora de ver o irmão necessitado e ir lá ajudar. Ajudar o irmão não é só transferir um dinheiro pra conta dele, meus irmãos. Mas isso aí, se só ficar nisso aí, É só uma ação social. É só um trabalho social. E todo mundo, seja católico, seja espírita, seja o islâmico. O islâmico tem uma caridade mensal que 2,5% do seu imposto anual é pra caridade. Nós nem temos isso. Mas eles têm. E é obrigação. E olha que não é porque... Ah, eles não roubam esse dinheiro? Não, eles não roubam não. Eles roubam outras coisas. Eles roubam os outros por cento lá. Mas os 2,5% eles roubam. Porque eles são muito disciplinados disso. E eu não tô dizendo que não existe corrupção no Oriente Médio. Porque grandes revoltas lá pra derrubar líderes estão lá. Então existe corrupção. Mas a caridade eles dão. Eles são disciplinados quanto a isso. Nós devemos ser. Mas não é só isso. Porque senão nós seríamos iguais a eles. Nós seríamos iguais aos espíritas. Ninguém é mais solidário na prática do que o espírita. Mas por que ele é tão solidário? Porque ele acredita que se ele for bom aqui nessa vida, ele vai reencarnar numa pessoa melhor. Porque ele ajudou tanto o próximo. Ou seja, o interesse é nele. O islâmico, ele acredita que se ele morrer por uma causa nobre, ele vai ter 100 virgens esperando por ele. Olha como a perspectiva de céu é tão sexual. É uma perspectiva sexual. Ele acha que o céu é satisfazer desejos deste mundo. Ele acredita nós sermos em virgens. E olha como é preconceituoso. Ele acredita também que se ele morrer através de uma mulher, ele vai ter uma maldição para toda a eternidade. Olha como ele inferioriza o gênero feminino. Ou seja, é tudo individualismo. Qual é a nossa motivação? Nós temos que ser caridosos. Nós temos que ajudar o próximo. Mas qual é a nossa motivação? Aquela pessoa está passando fome. Ela precisa de comida. Mas acima da comida que ela precisa, nós temos que ajudar imediatamente. Nós também temos que pregar o evangelho. Aquela pessoa está na igreja. Como é que está a vida espiritual dela? Por quê? Porque dinheiro não é tudo. Porque comida não é tudo. Porque existem pessoas milionárias, bilionárias que estão desesperadas. Que estão se suicidando. Que estão morrendo de depressão. Porque dinheiro não é tudo. Essa é a prova de que dinheiro não é tudo. Porque se dinheiro fosse tudo, eu tinha aí os milionários e os homens mais felizes do mundo. Mas não é o contrário. É o contrário. Então não é tudo. Comida não é tudo. Plano de saúde não é tudo. Você pode ter um maravilhoso plano de saúde. Se você não tiver saúde, não adianta de nada. Você pode ter muito dinheiro. Mas não adianta de nada. Porque o que é isso aqui comparado à vida eterna? Não é nada. Então eu tenho que praticar o meu amor ao próximo. Esta também é grande, é uma evidência fundamental. De que eu sou, de fato, filho de Deus. Versículo 18 Filhinhos Não amemos de palavra nem de língua. Pare de ficar só na teoria. Isso é muito bom para os prebiterianos. Saia só da teoria. É maravilhoso o ministério de Paulo, de Jesus. Homens tão inteligentes. Eu não quero comparar Paulo com Jesus, tá? Jesus era bem mais. Mas homens tão inteligentes. Jesus, o próprio filho de Deus, nunca deixou de arregaçar as mangas. Nunca deixou. E a maior obra foi ele quem fez. Esta aí era a definitiva. Paulo, um homem tão inteligente. Um homem que recebeu a revelação por osmose, praticamente. Ele fez um backup, um download ali com Deus. E ele já estava sabendo as mesmas coisas que Pedro, que os discípulos sabiam que tinham convivido tantos anos com Cristo. Ele não deixou de arregaçar as mangas. Ele não deixou de plantar igreja. Ele não disse, não, agora eu só vou publicar livro. Agora eu só vou escrever tese. Agora eu só prego. Eu não ajudo mais ninguém. Eu não digo mais ninguém. Eu digo isso porque nos Estados Unidos tem muito isso. E algumas igrejas têm muito isso. É algo que eu não concordo muito. É o pastor de pregação. É o pastor de aconselhamento. É o pastor de modalidades. Eu conheço até pastor de banco. Ele fica no banco da igreja e ele só faz aquilo. Ele só fica ali entre os irmãos. E eu acho que pastor é tudo isso. O pastor tem que ser tudo isso. Ele tem que ser o cara que pastoreia. Ele tem que ser o rapaz que prega. Ele tem que ser o rapaz que está ali à frente da igreja. Ele tem que ter todas essas funções. Isso é o principal na vida dele. Então não existe essa fragmentação. Não pode existir essa fragmentação. Eu só sou o rapaz que prega. Eu só sou o rapaz... E olha como isso é frustrante para um verdadeiro pastor num período de quarentena. Que ele tem que praticamente só pregar. O que a gente está fazendo... A gente... É claro que temos os telefones. Temos o Zoom. E a gente aproveita isso até para se comunicar com vocês. Mas a nossa função agora na pandemia, porque nós não temos o contato, a gente não pode fazer nem visitação. Então a gente fica só na pregação. E para um pastor que sabe que a sua função não é só isso, isso incomoda. Certo? Essa é a nossa função. Nós não podemos fragmentar. Então, irmãos, agora no versículo 19. E nisto conhecermos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Irmãos, se nós amarmos ao próximo, se nós cumprirmos o nosso dever de crente, o que nós vamos ter é paz. Paz não se compra. Paz vem de Deus. É você deitar o travesseiro e dizer eu vivo na vontade de Deus. Eu vou, eu posso, eu tenho a oportunidade de tranquilizar o meu coração. isso não se compra. Isso só Deus nos dá. Versículo 20. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Mesmo se o nosso coração, ele for traiçoeiro, a ponto de nos enganar, Deus não vai nos enganar. Deus, ele conhece e Deus, ele sonda os nossos corações. Então, essa certeza, ela vem de Deus. Temos paz em nossos corações e mais, se o nosso coração nos trair, porque o nosso coração, ele é traiçoeiro, somos ouvidos por Deus. E Deus nos responde. Deus nos dá um feedback e nos dá paz para com ele. É isso que ele fala aqui. Se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Esse é o versículo 21, não é? Versículo 20. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Não importa. O mundo prega isso, né? Ouça o seu coração. Ouça o seu coração. O que o seu coração diz? Não ouça o seu coração. Às vezes ele vai estar certo, às vezes ele vai estar errado. Entre o seu coração e Deus, sempre priorize Deus. E é interessante porque ele diz assim, aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos dele o que lhe é agradável. Veja o versículo 22. Ah, então, se eu obedecer a Deus, o que eu quiser, ele vai me dar. Cuidado. Calma. Ele está falando de quê? Ele está falando de paz no coração. Então, quando você obedece a Deus, o que você quer, ele lhe dá. E, às vezes, você não sabe, mas você tem que ouvir um não. E é aquilo que depois você vai agradecer a Deus porque ouviu esse não. então, ele sempre vai lhe dar aquilo que é melhor para você. E aquilo que é melhor para você é, na verdade, o que você quer. E você vai aprender a querer e a andar na vontade de Deus. Entenda que o querer aqui, ele se torna um pouco dúbio porque nós, muitas vezes, desejamos o pecado, mas, por causa da nossa santificação, nós vamos desejar cada vez mais agradar a Deus. E, quando agradamos a Deus, a nossa vontade passa a ser a vontade dele. Então, quando a gente ouve um não e está na vontade de Deus, a gente dá glória a Deus porque a gente ouviu o não. Porque, quando a gente entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, o não foi maravilhoso. Ou seja, termina que os sims e os não das nossas vidas, nós nos alegramos e passa a ser aquilo que queremos porque a nossa vontade está pareada com a vontade de Deus. Eu queria tanto ir para aquele lugar. Não. Glória a Deus. Não era para eu ir. Que bom que Deus controla a minha vida. Não era para... Eu queria tanto aquele cargo. Não. Agora não. Glória a Deus. Talvez um dia Deus me dê, mas, se agora não, Ele tem o melhor para mim. É claro que isso não é tão fácil. É claro que não é fácil não receber aquilo que a gente pede. A gente pede tanto e muitas vezes não recebemos. Mas, quando adquirimos uma maturidade, nós vamos ver que éramos para estar aqui. O melhor lugar para estarmos é onde Deus nos colocou. Seja nessa igreja, seja nessa cidade, seja nesse emprego, seja com essa família, seja nessa situação, é o melhor lugar. Amadurecimento. Isso tem a ver totalmente com amadurecimento. Versículo 23, hora, e esse é o chave, não é? O seu mandamento é esse, que creiamos em... creiamos em o nome de seu filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. E Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós. Pelo Espírito que nos deu. Aqui o Espírito com letra maiúscula, o tradutor aqui entendeu que aqui de fato e é o Espírito Santo. Então, João aqui, ele faz um fechamento tratando de doutrina e de prática. E isso estava sendo um grande problema. Esse esfriamento estava sendo um grande problema na igreja daquela época. Irmãos, doutores, muito bons na prática, muito bons na prática, muito bons na teoria, perdão, irmãos, muito bons na teoria, mas a prática não estava sendo executada. Nós devemos crer em Cristo e devemos amar os irmãos. E essas são as marcas dos que conhecem a Deus. E melhor, como ele diz no capítulo 2, permanecem em Deus. Você quer estar em paz consigo mesmo. Primeiro, você tem que estar em paz com Deus e você tem que estar em paz com o próximo. Não dá. Não dá para cultuar a Deus e dizer eu estou bem com Deus com a inimizade com as pessoas. Não dá para estar tudo bem. Está tudo bem comigo. Minha vida espiritual está ótima, só meu casamento que é um fracasso. Então, sua vida espiritual não está ótima. Sua vida espiritual está um fracasso. Porque se o seu casamento está um fracasso, a sua vida espiritual também está. Tudo está ligado, tudo está conectado com a nossa vida espiritual. Não dá. Não dá você ser um empresário que maltrata seus funcionários e no domingo vai adorar a Deus e achar que está tudo bem com Deus. Você ser um péssimo esposo, você ser um péssimo amigo, você não se importar com ninguém e dizer que adora a Deus tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Acorde, desperte. O Espírito Santo está ali alertando para isso. Isso é vida de santificação. É vida de santificação. Então, essa é a diferença de quando a gente pratica o bem, não só estarmos satisfeitos conosco mesmo, conosco mesmo, mas sabermos que acima de tudo estamos glorificando a Deus. Por isso que Deus aceita um ato solidário dos seus filhos, mesmo se eu doei cinco reais e não aceita um ato solidário de uma pessoa que não é cristã, que doou um milhão. Porque o problema aí, qual é a diferença? É a intenção do coração. Se eu faço reconhecendo o meu fim principal que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, Deus vai aceitar meus cinco reais. Mas se eu faço só para achar que eu devo reencarnar como uma pessoa melhor, ou eu quero só ajudar um próximo por ajudar, só para que ele se dê bem, sem nada a ver com Deus. Deus não está aceitando esse ato. Eu não estou em paz com Deus. Na verdade, eu não conheço esse Deus maravilhoso. Mas o Espírito Santo, Ele nos dá a oportunidade de conhecermos. E qual é o nosso objetivo? Passarmos esse Evangelho. Independente de se as pessoas vão ouvir ou não. Porque quem convence não somos nós. É o Espírito Santo. Que essa mensagem, meus irmãos, possa lhe fortalecer, possa clarear a sua mente nesse momento tão escuro e tão sombrio da vida do nosso país e do nosso planeta. Que nós possamos ser o sal e a luz. As pessoas, mais do que nunca, estão contando com o nosso poder de salgar e iluminar a sociedade. Que nós podemos ser instrumentos nas mãos do nosso Deus. Amém? Então, enxergue as oportunidades. Deus está lhe dando várias oportunidades de ser um cristão fidedigno, de mostrar isso, na verdade. De amar a ele e provar esse amor amando ao próximo. Não desperdice as oportunidades que Deus coloca na sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor para concluirmos esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura, pela meditação, pelo estudo, pelo clarear da tua palavra. Obrigado, Senhor. Nos abençoa, tem misericórdia de nós. Obrigado por mais uma semana. Talvez em março, se nós soubéssemos que íamos passar o mês de maio todo nessa situação, não acreditaríamos que estaríamos aqui firmes e fortes. Mas a tua graça, a tua graça nos sustenta. Vimos na tua palavra que a tua graça nos protege. a tua graça é tudo para as nossas vidas. E o executar do Espírito Santo é fundamental para estarmos cada vez mais prosseguindo na grande e longa escada da santificação. Nós te agradecemos por essa noite. Eu peço por cada família que está assistindo esse estudo, pela vida de cada um deles, pela vida espiritual de cada um deles. Sustenta. sustenta o coração, sustenta a mente, sustenta o corpo para que eles possam estar cada vez mais aptos a te glorificar. Nos dá um final de semana na tua presença. Tem misericórdia de nós, nos sustenta, nos guarda. É isso que nós te pedimos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Pedidos e agradecimentos agora no grupo. e fique ligado nas programações da nossa igreja. Amanhã nós temos mensagem diária, sábado mensagem diária. Nós temos encontro de casais nesse sábado também, às oito horas da noite, não perca. E domingo a nossa transmissão matinal, noturna, e também a Escola Dominical esteja conosco. Próxima semana, irmãos, nós não vamos ter o nosso PG, porque é a primeira semana de junho e nós temos aquela capacitação na segunda e o PH e família na quarta em uma semana que consequentemente não temos PG. Então nós nos vemos daqui a quinze dias, daqui a quinze dias, perdão, se assim Deus nos permitir. Obrigado por tudo e daqui a quinze dias nós voltamos com o capítulo 4. Deus abençoe. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto